Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme Galera, hoje vamos fazer uma super evolução novamente, agora que eu aprendi a evoluir os Pokémons Eu não quero outra coisa, vamos aqui visitar galera, na casa do nosso mano Rafa, deixa eu ver Eu disse a casinha dele só que atravessar a ponte, casa do Bexlock, que é o Bexlock, o Rafa galera Torre dos Magos e Cidade, beleza, vamos atravessar essa aqui, essa ponte maldita Ô gordo, não vem aqui que eu não quero batalhar com você, ai meu Deus, passei direto, ok? Toca, toca, cadê Rafa? Eu tô aqui numa árvore, Rafa Alô? É onde que é a tua casa, mano? Eu tô aqui, cara Aonde a tua casa é onde, mano? Pula, pula no bloco branco Ah, nossa, quanta tecnologia Aqui é muita, vem cá, chega aí, vou ver meu quarto aqui, bonitinho Caraca, mano Ó, cadê? O quartinho Ah, já tem duas Insignas, mano Já tem duas Insignas Galera, passem lá no canal do Rafa, tá aqui o Bexlock, maldito Pra vocês verem ele jogando essa série, e não só, ele traz outros jogos também Quem curte CS, ele também tá trazendo CS lá bolado, mano CS é louco Dead by Daylight, Gang Beast É tudo, rapaz Boa Como que eu saio daqui agora, Rafa? Agora vai no bloquinho branco e aperta Shift Ah, nossa, velho, isso aqui eu quero uma coisa dessa aqui na minha casa? O elevador é facinho de fazer Ah, eu quero isso Tá, tô no teu quarto Vai no bloquinho branco e aperta Shift Apertei Shift Tá aqui a saída? Mais uma vez Não, mais uma vez Você tá no primeiro andar Vem pro TR Aí, moleque Caraca, a casa do moleque é uma casa na árvore, mano Olha pra isso É, mano Muito louca essa casa Seguinte, Rafa Eu tenho aqui um Electabuzz Eu dei uma padinha nele e tudo E eu quero transformar ele Qual é a evolução dele? Tu tem um? Eu tenho um, pô Aqui, ó Aquele aqui Bota o bichão pra fora Nossa, o bicho é tão grande Caraca, mano Olha o tamanho do monstro, galera Caraca, eu quero um bicho desse Só não consigo andar nele Cabeçudo não dá pra andar nele Caraca, ele é tão grande Tipo, tinha que dar pra andar, né? Pois é, mano O Magmortar também não consigo andar nele, não Tem alguma workbench por aqui pra gente... Ah, mas eu não tenho ouro Eu tenho uns que ir lá em casa, Rafa Então, vamos lá Vai lá, vamos lá Vambora Porque eu tenho que fazer um bloco, né? É tipo uma bateriazinha que você tem que fazer Uma bateria? É, um bloco de redstone no meio Com oito ouro de volta Oito ouro, exatamente Eu adoro ouro Lá em casa tem ouro que eu peguei dos Lucky Blocks, Rafa Peguei diamante pra caramba também Porque eu quebrei um Lucky Block que tava no chão, tá ligado? Eu vi, eu vi, pô Você é alto, cheio de ouro Nasceu quatro ouro em volta ainda Sim, mano Nasceu quatro ouros e foi interessante Não era de Pokémon, não Era de Lucky Block mesmo E foi bem bacana Eu acho que eu guardei aquilo tudo no meu baú secreto, mano Agora vamos entrar aqui na minha humilde residência, cara Não tem nada como... Com essa floresta amazônica aqui do lado que eu fiz? É, velho Tô encheu de árvore Moleque mau, velho Que caminho é esse? É pra casa ali É pra casa... Olha a humildade Toc, toc, com licença Deixa eu ver se tá aqui Não Não tá aqui também Que isso, que isso, que isso? É minha passagem secreta Eu tenho escada, velho Eu sou pobre Não tem aquelas coisas, não Vou fazer um pato Vou te deixar aqui Ah, eu tenho aqui ouro, cara Eu tenho bastante ouro Eu coloco o redstone no meio Faz um bloco de redstone primeiro É nove redstones Ah, beleza, beleza Nossa, tecnológico aqui embaixo, hein Ah, deve ser Bem louco aqui, mano Tem até um quartinho aqui Fiz um electri-hyzer Electri-hyzer Sim Bacana Deixa eu guardar isso aqui Meu ouro Cara, eu tô andando com a minha insigna na mão Que eu não vou largar mais ela por nada Eu tenho aqui uma thunderstorm Que serve pra evoluir também o Pikachu pro Raichu Mas eu até tenho o Raichu, mano Não sei se você quer evoluí-lo Ah, se o Pikachu tá level alto, não tá? Então depois tu evolui ele É, ele tá mais alto do que o Raichu O Raichu tá 45 Cara, depois tu evolui ele também Eu tenho aqui quatro candy Eu acho que eu vou até evoluir o meu Raichu, mano Ih Deixa eu ver Eita Até eu tenho o nome em cima Boa, boa Maldito tem o Raichu também, mano É, claro Usei no ginásio da Misty Cara, eu vou botar ele pelo menos no level do Pikachu Gastei minha candy tudo que eu tinha Level 49 É, é molinho, é molinho Vamos ali no sistema de troca, Rafa? Vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Porque vai funcionar, galera Da mesma maneira que eu e Rafa fizemos Com o Magma Sim, é igual Exatamente Eu vou jogar o item pra ele A gente troca o Pokémon Ele bota o item no Pokémon E me devolve E na hora que ele me devolver Ele vai fazer evolução Eu quero fazer isso aqui, Rafa Eu quero pegar aquela insigna lá da Misty também, mano Da água Sim, a Cascade Bad E eu gostaria da tua ideia lá de quadro, mano De colocar as insigna no quadro Sim, ficou legal, não ficou? Ficou, eu curti Ficou bem, bem da hora, mano Tá, aquilo ali você faz com couro de vaca, pô Ah, eu tenho aqui alguns É couro de vaca no meio e stick em volta Aí você faz um Entendi Bom, sistema de troca Cadê? Passa os bagulhos aí Tá Toma esse aqui Beleza Ready Eita, ele já mandou o dele pra mim, galera Caraca Não, toma aqui Cadê? Manda o item aí Ele vai botar no bolsinho dele, galera Porque ele tem uma saquinha Aí ele bota no bolsinho Igual canguru Exatamente Igual um Vai, tô pronto Um cangarejo Eu vou te mandar um Voltorb agora Aí ficava certo Trade Opa Ah, eu não tô vendo ele fazer evolução Ih Eu tô olhando pra parede, mano Ele não tá aparecendo pra mim Ah, caraca Tá evoluindo E eu nem tô vendo ele evoluindo Mas eu quero ter um bichinho desse grande Opa, eu acho que evoluiu Evoluiu? Alô? Oi O meu travou mesmo? Travou? Travou, mano Ah, destravou Beleza Mas ele tá aqui Cadê, cadê? Cara, ele tem olho vermelho mesmo? Acho que tem, tem Eita Eita, não, não Que isso, que isso? Não dá pra desaceitar Vamos tampar uma murdoada, então Beleza Aqui mesmo, vamos lá Aqui mesmo, aqui mesmo O meu deve ter ataque muito ruim, mano Nossa, velho Eu vou dar um Thunderbolt nele Thunderbolt Eu vou dar um de charge Nossa, já quase matou o meu Meu nem te acertou Nossa, o que eu fiz aqui Que eu não sei o que eu fiz Eu tenho Thunder Punch Ah, tu colocou Tu tem uma serpente Tá certa A serpente quase não toma dano de choque, mano Mas tá tomando Opa Meu Deus Beleza Ih Ah E te paralisei ainda, mano Nossa, o meu tá roubado, mano Nossa, mano Vai dar ruim isso aqui O meu tá roubado, mano Tu tá com teus seis pokémons aí? Tô Ok Fight Agora o golpe final, Rafa Ah, meu Deus Aí, moleque Beleza Foi um treinamento pra gente ir Pro ginásio da Misty, galera Será que tem? Agora é agora Nossa, mano O moleque tem o Charizard Não acredito Bem louco, rapaz Vou dar um Thunder Punch nele também, mano Ih 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 Coitado do Charizard, mano Charizard Eita Nossa Mas o ataque do Charizard foi forte Mas morreu também Nossa, meu bicho tá roubado, mano É roubado esse bicho aí Vale o plano Vale o plano Vale o plano Olha só, cara Mas teu Vale o plano vai me dar um ataque muito forte também, mano Ou não Meu bicho é fraquinho Olha lá Ele não tá me dando Ah, me... Aí, matou Ai Matou não, matou não Mais um agora mata Vale o plano Ah Não mata nada, rapaz Nossa, você vai me ripar com todos os meus bichos só com um Caraca, mas tu ainda tem ele, não tem? Eu tenho Agora ferrou, galera Agora é a volta Chute na boca Joltão, mano Eu tenho Joltão Ai meu Deus Só mais que eu seja o primeiro a atacar Já me levou com o Joltão, mano Já me levou com o Joltão Upei Upo Boa, boa Foi bom pra ti Era cross Ah, mano Esse é meu pokémon mais forte, mano Esse é meu pokémon mais forte, Rafa Não dá pra ninguém com ele, mano 62, olha aí Ele é o mais forte, mano Ele é o mais forte Que que é isso? Ele é... Ah, ok, ok Ele é o... Ele é o... Ele é o de Var aqui Olha, mano Esse pokémon, ele tá muito ladrão, mano Muito Mas ele é bom contra a água, Rafa? Não sei, cara Ele é de quê? Eu não sei que bicho é esse, velho Ih, perdi Eu tenho uma marcação na casinha, na vila Que, tipo Só spawna esse pokémon em volta das casas, mano Tem muitos pokémons desse aqui Caraca, mano Me passa essa seed aí Eu vou... Deixa eu ver aqui J... Dá pra ver por aqui? Dá, clica em edit Ah, cadê? Vila pequena Edit Beleza É... X menos 1229 Ah, vai E Z Z menos 1041 Y77 Beleza, tá salvo aqui Beleza, vai lá, mano Tem muito pokémon desse Ele é muito roubado, cara Ele é... Esse aqui O bicho é... É blindão demais, cara Aqui Caraca, mano Leva 62 Ô, ô, sai de perto de mim É que eu... O Peira também lá no... Tá ligado o Brock? Matando aqueles pokémons Foi tudo usando esse cara aí, mano Ele é blindão pra caramba Pô, ele é muito forte, cara Muito forte, cara Muito forte Rafa, eu vou tentar pegar o ginásio da Mist Valeu aqui pela participação Galera É nóis Passem lá no canal do Rafa É o primeiro link aqui na descrição Porque nós somos doentes Ha ha Valeu, Rafa Obrigado pela ajuda, mano Valeu, perdão Tamo junto Fui! Certo, galera Voltei Vamos pro ginásio da Mist É só pisar aqui nessas pressuras e plates Que o Rafa já fez tudo aqui organizadinho Se tem alguém organizado É o Rafa, galera Já tem um franguinho aqui Beleza, Rafa São seis trein... Ah, level 17, mano Deixa eu organizar aqui meus pokémons de forma Que eu só gaste um pokémon pra matar tudo Não, cara Eu vou botar Eletrode Será que o Eletrode é bom contra eles, mano? Passa, é tudo de água Passa tudo Beleza Eu não sei como é que tá os ataques do meu Eletrode Tá com um pokémon... Um ataque de raio que mata Com um hit Nossa, ele não tirou hit? Self-destroy Nossa! Ele matou o meu Eletrode! Não, você se matou Eu sou burro, velho Self-destroy e me matei, velho Que idiota Meu Deus Que moleque burro, mano Beleza Que que eu fiz isso? Thunderbolt Thunderbolt Vai ser tudo no Thunderbolt, mano Vai ser tudo no Thunderbolt É bom que meu Pikachu vai ficar blindão, mano Tem nada É só um ataque e já vai É ruim que tá gastando meus Thunderbolts, né, Rafa? Pois é, mano No final você volta lá rapidinho, se cura e volta aqui Beleza Mais um, vai ser tudo no Pikachu, mano Vai ser tudo no Pikachu E aí meu ataque mais forte Eu tenho mais 10 dele, né? Pikachu nem errou, né? Nossa, fui muito burro, mano Com aquele cara Caraca Por que que eu fiz aquilo, velho? Será que o Thunderwave é bom, Rafa? Thunderwave? Pô, eu acho que é, mano Eu vou dar um Thunderwave só pra ver aqui Ah, paralisa Beleza Thunderbolt Thunderbolt em tudo Vai ser só Pikachu mesmo e Thunderbolt, mano A Misty, tu sabe qual é o Pokémon principal dela? A Misty é a estrelinha Ah, Stereo ou Staryon, sei lá É, é, é uma estrelinha Pico Pica? Cara, meu Pikachu vai upar mais ainda, Rafa Ele tá pegando o XP de todo mundo, velho Sim, ele tá levo 40 Quando você vai chegar na Misty, ele leva 50, certeza Ah, mas ele upa se ele passar levo 49, cara Não é? Não, ele só upa com a pedra do... Com a pedra do trovão lá, pô Ah, eu tenho aqui a pedra Mas eu tô com medo de upar ele, mano Olha, só falta um, galera Pra gente chegar na Misty Só faltou um E esse é fácil É fácil? Psyduck Sabe, o Pokémon que eu mais gosto é o Psyduck, velho Ih, eu já achei vários deles já É um... Cara, vou dar um D-Charge agora Que acabou meu Thunderbolt D-Charge é bom também O Psyduck, ele parece idiota, mano Eu gosto muito dele Eu... Me identifico Sério, mano Tá, os treinadores deles também fazem assim, Rafa Tá, mas agora chega na Misty, você vê só Tá, vamos ver Beleza Vamos comer aqui uma cenoura, galera E a Misty tá aqui toda bonitinha Com seu cabelinho comprido, camisinha rosa Cara, vou com o Pikachu primeiro mesmo, Rafa Vai, vai, vai Mas eu não tenho Thunderbolt mais Mas eu vou Ih, é dentro d'água, galera Eu nem tinha reparado, Rafa Tu fez o ginásio dentro d'água, mano Fiz, fiz um bar de água Caraca O criador do ginásio aqui é o Rafa Que tá aqui nessas coisas todas, galera O moleque entende E aí, Misty Ué, não tá me chamando pra burduada, não? Não, você tem que tacar o Pokémon nela Ou clicar no mundão direito Tem que tacar... Beleza, eu vou tacar o Pokémon nela Logo o Pikachu, porque eu sou doente Nossa Ele já começou se ferrando Wartudo Ai, caraca, matou meu Pikachu, mano Ele tá forte Wartudo Level 67, matou Matou Tá paralisado, aproveita Tá paralisado, cara Vou botar aqui o Raichu Mas meu Raichu tá pior que o Pikachu Thunderbolt Eu tenho o Thunderbolt do Raichu, mano Nossa, Gairados, mano Ela tem quantos Pokémon, Rafa? Acho que ela tem 5 5? Thunderbolt no Gairados Nossa! Nossa senhora Serperior Não, vou colocar o Electivire É assim? Electivire? Sei lá Electivire Um ataque bom dele, Rafa De charge Shockwave Thunder Punch Thunder Shock Thunder Punch é bom Thunder Punch E se o Gairos me matar com uma burduada só, mano? Olha lá Olha, velho! Como? Como? Agora finaliza, finaliza Com o ataque de grama? Grace, é lá? O ataque de grama é bom Tá, um Giga Drain Vamos ver Aí drena a vida, né? Giga Drain você suga a vida deles Agora o Goduck Vou jogar Giga Drain Sempre, mano Por favor, não morre pra mim Ixi, eu tô com... Caraca, Gairados matou 3 Pokémon meu, mano Vai, Newer Ele bloqueou uma habilidade tua Como é que é? Ele bloqueou uma habilidade tua Bloqueou aquela que suga a vida, tá ligado? Sim Ai, caraca Beleza, beleza E a minha vida tá... Opa, rupamos Stereo É a última? É Cara, essa minhoca é muito bonita, Rafa Meu Deus Sim, ela é Shiny Ela tá com a estrelinha, ela é Shiny Caraca, moleque Eu nem sabia que o bicho era Shiny Stereo Mas escrito que me falaram A estrelinha do lado é Shiny Eu nem sabia que o bicho era Shiny Nossa, a estrelinha vai morrer Vai Não, mas a estrelinha tá com a estrelinha ali do lado Sim, então Ela que é Shiny Ah, tá Você quer a minha minhoca Vai morrer O mais difícil foi o Garud, mano O Garud é chato Matou 3 Pokémon Ah, tem mais um Tem esse Adra, mano Sidra Não sei como se diz Sou uma besta Vai que tu baixa nele Já foi Já foi Ganhou Ganhei na minha mãozinha aqui Na minha mãozinha Igual um cocodilo Aí, Rafa Também tem Cadê tu? Ele tá aqui Igual um cocodilo Aí, eu vou quebrar não Desculpa, Rafa Desculpa Desculpa Como é que eu volto? Volta, volta Pela sua esquerda aí Direito agora Agora eu entro aqui Ai, meu Deus Rafa Pra lá, Veno Pra lá Aqui? É, dá a volta aí de novo Nossa, tu fez um labirintão, mano Labirinto Aqui é bolado Aqui é bolado mesmo, velho Caraca Tem quantos ginásios prontos ainda, Rafa? Já terminados? Todos estão prontos já Só você ir pro próximo agora O total são quantos, então? São oito Oito e cinco, né? São a primeira geração só Vamos ver aqui Tu já me dá dica dos Pokémon que tá lá, mano Eita Próximo ginásio, vamos ver de que que é Buguei, buguei E o próximo ginásio é de trovão, hein? Eu nem sei pra onde que... Ah, já vi, já vi, já vi Trovão é elétrico? É elétrico A gente leva pedra? Pokémon de pedra? Leva pedra, pedra é bom E esse arco-íris aqui? É do... O arco-íris, cara É do... Esqueci Tu lembra do coração, qual que é? Coração é da alma É... Acho que esse negocinho é de... É Poison Isso aí, Poison Caraca, galera Olha só Nós fomos em dois Nossa, lagou tudo aqui pra mim Ainda faltam um, dois, três, quatro, cinco Seis ginásios pra gente conseguir virar um mestre de Pokémon de verdade Aí vai faltar o Mewtwo só Mewtwo, caraca O meu objetivo, Rafa É conseguir o Mewtwo Tu viu que tem aquela máquina que transforma o Mew no Mewtwo? Sim, você tem que botar um diamantezinho nela E fazer aquela máquina é um pouquinho difícil, né? É difícil Precisa de bastante alumínio É, galera Então você já viu o alumínio e começa a pegar Essa série vai dar muitos episódios No entanto, galera O nosso vídeo vai ficar por aqui Passem ali no canal do mano Bex Lock Que é o Rafa, que eu sou doente Ali tem até um R na camisa dele, ó É, R de Bex Lock Não é nada Tu não tá com a roupa da equipe Rock Que eu tô ligado Valeu, Rafa Valeu, Venom Galera, deixa aquele like Um grande abraço Fiquem bem! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri